O cara já vem parecendo um incrível Hulk. Olha o guardião aí, a fera. Como é que tá? E aí, beleza? Já chego filmando, já, pra ver como é que é da prova. Ah, tamo aí, né? Mais um dia. E aí, galera, como é que tá? Beleza? Tamo aí. E aí, vamos entrar? Esse é o Caio, mano. O Japa Morfo. Caio, mais conhecido como Japa Morfo. Deixa eu ver, 26 anos agora. Vamos entrar aí o meu presente melhor? Opa, vamos aí. Só cuidar do que a fera aí, ó. Gostoso. Ó, o style dele, ó. Chinelo e... meia. O Japa Morfo. Tá à vontade, só não é para a bagunça. E aí, jovens? Hoje eu tô aqui na casa do Caio, o Japa Morfo. O cara é fisiculturista. E ele vai ensinar hoje pra gente um pouco sobre saúde, sobre bem-estar, sobre espiritualidade, contar um pouco de história sobre a vida. Cara, gente boa, hein? Bora lá assistir o vídeo? Você deve receber vários convites pra gravar, né? Por que que você aceitou o meu convite? Ah, é intuição. Intuição não é uma coisa que você treina, assim, tal, mano. É aquela... Aquela sopa que você escuta, assim, né? Aquele... Aquela dica. E se você não seguir, o que que acontece? Cara, todo mundo, tipo assim... Por mais que você não acredita, você tá ligado? Que tem uma coisa que fala assim... Ali não. Tá ligado? Isso que é intuição. Ou vai ali, né? Então, é... Ou te direciona pra lá. E muita dica, você não escuta. Falar ali não e você vai é... Geralmente... Aquilo... Esses bagulho de intuição aí, cara... Eu sigo, cara. Eu dispensei trabalho já... De ganhar uma grana, assim... De ganhar uma grana, cara. E falar... Não é pra ser isso aí, velho. Ah, mas dinheiro não é tudo não, tá ligado? Eu vejo muita gente, assim... Que ganha dinheiro, mas não tá, assim... Completo, sabe? Não tá se sentindo vivo. E o mais importante, no final das contas... É que às vezes o pessoal, assim... Ah, meu pai queria que eu fosse médico, meu... Falaram, não, mano. E você? E muitas das vezes, nem o cara, ele sabe o que ele quer. Ele nunca olhou pra dentro, nunca... Sempre fez a vontade dos outros, né? Então, vamos lá. Eu nunca fui muito religioso, assim... Mas... Uma época da minha vida, eu entrei em depressão. Eu tava... O índio fala que o pensamento tá doente. E hoje em dia é uma coisa comum, né? Normal. Teve influências químicas, pelo meu esporte, eu sou fisiculturista. E tem alguns usos de... De medicamentos que... Agravam o caso, ou... Dá o... Dá, né? O caso. Tinha síndrome do pânico, às vezes dava crise de ansiedade. Síndrome do pânico, achava que ia morrer. Aí ficava... Acaba naquele jeito lá, achando que era alguma coisa do coração. E não era. Era tudo psicológico. Mas... Toda fonte da doença, ela é... Da... Da mente. Sempre, né? A gente cria... Cria a doença, a gente cria a cura, né? É... Conversei já com o médico de o cara ser bem cético. Mas... Relatar que já vi o paciente que tava com... Com um tumor. Foi diagnosticado. E ele passou por uma experiência na igreja e tudo mais. O pastor... Chamou ele, falou... O que que tava acontecendo, não sei nem conhecer ele. E falou que dali em diante ele não tinha mais nada. E ele foi refazer os exames e realmente não tinha mais. Então... Na vida a gente às vezes se depara com uma... Eu sempre fui muito pé no chão, assim, de cético, né? De acreditar no que vê. Então você acredita que a gente... É a nossa mente que cria a doença? Nossa, a minha... Muitas das vezes, cara... Quantas das vezes você vai no hospital aí... Tipo, a maioria das pessoas é algo que é... Por exemplo, amigo meu, ele tem úlcera... A partir do estresse. Porque o estresse ele envenena o seu sistema. Sim. Com o estresse libera cortisol, um hormônio... Porque ele é catabólico. O excesso dele, ele vai prejudicar o seu organismo. E o organismo ele tenta fazer alguma reação pra equilibrar isso. Pra manter a homeostase. E ao longo dos anos ele não consegue manter isso. Ele vai se prejudicando. Ele tinha o estresse atacava úlcera, gastrite, batimento acelera, sua boca seca. Então, reações acontecem, você fica vermelho. A sensação é ruim, né? É muito importante esse lance do sentir. Porque dali que nesse estado de baixa vibração, de medo, de raiva, de... O que você sente dentro? Não precisa ser... Ah, eu não acredito, não. O que você sente dentro? É coisa boa? Você tá feliz? Você tá em paz? Você tá amando? Lá em cima, Zé, sensação, tipo, mano... Alegria, sabe? É bom, não é? É bom. Por dentro. E aí quando você tá com raiva ou com medo, ou você sente até em locais do corpo, né? E você sente algo ruim. Então a doença sempre vai se proliferar nisso. Porque, meu, vê gente que fuma cem anos, cigarro e tudo mais, e tá lá. E o cara é vegano, não sei o que, faz tudo direitinho, tem câncer, tem não sei o que. Por que será, né? Por causa de algum sentimento. A gente somos co-criadores de Deus, ele fez nós, a imagem e a semelhança. E ele é muito poderoso. E nós também somos co-criadores. Né? De tudo, cara. Igual. Pra você comprar uma casa, um carro e tudo mais, é comum. Você usa as manipulações, sua energia, pra atrair aquilo. Não é algo, tipo assim, ah, distante, tá ligado? Eu pego a coisa, assim, real, pego a coisa que acontece do outro lado e tento, né, juntar pra explicar. Porque, realmente, tudo isso é real e tá ligado. Uhum. E você, explica aí quem que você é. Eu sou o Caio Eide Sirahata. Nasci em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Eu sou fisiculturista, vivo do esporte desde os 19, sou atleta competidor de fisiculturismo desde os 18. Hoje eu tô com 26 anos, então fazem 8 anos aí que eu tô competindo. Treino desde os 15, 14. Mas, assim, eu acho que tem gente que é... Você treina musculação, é isso? Musculação. Mas, antes disso, já vinha do Jiu-Jitsu, eu competia. Aí comecei a musculação pra melhorar o desempenho no Jiu-Jitsu e acabei gostando do fisiculturismo. Mas, antes disso, também, morei no Japão com 9 anos, 8 anos, meus pais foram a trabalho. E, lá, já treinava Karatê, já tinha um empenho muito bom, assim, já fazia muita flexão, já ia me preparando. Eu não sei, mas eu sinto que algumas pessoas são meio que predestinadas a algo, assim, né. E, às vezes, a gente tem visões, a gente se conecta com esse futuro. Porque eu lembro que quando eu tinha 8, 9 anos, eu peguei e desenhei num papel, assim, um cara musculoso. Aí virei pro amigo meu e falei assim, eu vou ser assim quando eu crescer. Da hora, velho. Aí eu encontrei ele com 21 anos. Já desse tamanho, ele falou, mano, eu lembro que você comentava e tal, mano. Tipo assim, pra ele, ele ficou muito espantado, né. Mas, desde os 5, 6 anos, eu já fazia, eu via os vídeos do Bruce Lee, eu olhava o Dragon Ball, tipo assim, eu fazia flexão abdominal em casa. Pensando que, me preparando pra algo maior, né. Tipo assim, a musculatura, você treina, exercita, se alimenta e ela desenvolve. Exige uma dedicação, um esforço, um trabalho duro. O vencer obstáculos, recer resiliente, né. Quando não dá certo, fazer com que dê certo, estruturar uma estratégia. Esse aí é... Essa é a alegria, olha. Eu arrumei um amigo aqui, ó. E... E qual que é o propósito, assim, de ser um cara grandão, musculoso e tal? Tá, então vamos lá. E eu sentia que eu vinha com uma missão. Mas ele vinha através do meu físico, eu teria que desenvolvê-lo, né. Porque o corpo, ele é um presente de Deus, ele é seu templo, é onde você habita. E é de extrema importância você manter ele fortalecido, né. Porque o corpo são, a mente são. Então sempre cuidei da alimentação, do físico, da parte mental. Porque o mental, ele rege todo o resto, né. Se o mental, ele não for forte, não tem como você construir um físico forte. De você manter uma rotina, de fazer mais o que você precisa fazer, não o que você gosta. Né, de se manter na doutrina de todos os dias, tá ali na disciplina. Treinando, fazendo as refeições, massagem, agulhamento, ventosa, todos os procedimentos. Pra chegar onde você almeja. E ao longo desses oito anos que eu venho competindo, tinha presença VIP pelo Brasil todo. Onde as empresas que eu sempre fui patrocinado me levavam. Porque eu faço uns vídeos motivacionais, um trabalho também de motivação. Porque assim, minhas condições eram básicas, né. Pra eu conseguir ser um atleta de ponta. E é um gasto muito grande. Meu pai trabalhava na peixaria, minha mãe cuidava de casa. E eu estudava, então tinha o básico pra fazer as coisas. E mesmo assim, com muita dedicação, né. Já fazem 11 anos aí que eu tô na pegada, treinava até duas, três vezes no dia. O ano todo, não importa se data comemorativa, se abrir mão de muita coisa, abdiquei de tudo, né. Porque tem muita gente que fala, ah, eu não consigo competir porque eu não tenho grana. Não, mano. Você troca de carro, você compra roupa, você faz várias coisas. Você tem grana, mas você não tem prioridade, né. A competição de musculação é pra ver quem é mais forte. Como que é? Então, são vários quesitos. O que é que levanta mais peso? Então, no fisiculturismo são alguns quesitos que são levados em conta. É o volume, né, que precisa ter o volume. Mas não pode ser um cara gordão. Então vai ter que ser, ter qualidade na musculatura. O volume e qualidade, né, definição. Que são a... Qualidade é o... A musculatura... Bem visível. Entendi. Ela bem definida ali. Quanto mais dá pra ver o músculo, melhor. Isso, o cara vai ter que estar com o aspecto mais... Jake! Não pode morder. Jake é aquele cachorrinho do Nib, não é? Não pode morder. O Jake é o... Do Finn, Jake, do Hora de Aventura. E dentro de várias viagens que eu fiz, norte, nordeste, Curitiba, Minas, formavam filas assim, quilométricas. E várias pessoas que vinha acompanhavam assim, falavam, mano, é onde eu escutava os relatos, né. Eu tinha 200 quilos, tava em depressão profunda, comecei a ver seus vídeos. Mano, você me motivava a querer fazer também, a querer melhorar, a querer fazer dieta, a querer treinar. E ele perdeu 80, 100, 120 quilos assim, e fala, pô, comecei a treinar por sua causa. E como que a pessoa descobre, assim, pelo seu canal? Então, tem um canal no YouTube, lá tá como Japamorfo, se jogar aí vai aparecer. Eu vou colocar na tarja aqui pra galera já ver, já ir se inscrever lá. Já ver isso aí. Porque essa parte do físico, meu, hoje em dia, a gente, que é da espiritualidade, cuida muito dessa parte, mas, meu, a gente vive aqui na matéria. É muito importante ter esse equilíbrio. Porque termos, às vezes, que não se alimenta direito, não sei o quê, e aí fica ruim de saúde, sempre fica gripado, doente. Então, meu, precisa de cuidar do seu tempo, que é o nosso corpo, que é o presente que Deus nos emprestou, né, porque nada daqui é nosso, a gente só leva a nossa consciência, né, o aprendizado, a evolução, os feitos aqui. E hoje em dia, a maior causa de morte, assim, é a obesidade. Não só a causa de morte, mas como tá relacionado com todas as outras doenças. Por quê? Gula. O alimento não virou mais algo pra se nutrir, sobreviver. Virou algo, tipo, pra ter prazer. Né, tava vendo uma... Não, pode... É o meu caso. Sim. Eu gosto de comer pra caramba. Não, de todo mundo. Não é só o seu, não, de todo mundo. Porque tem que saber que usar os prazeres da vida. O Sete Pecados Capitais, ele tá aí, não é tipo assim, ah, gula, o cara vai comer muito, Deus vai castigar. Não, velho, olha aí, dá obesidade, dá diabetes, o cara perde perna, fica cego. Isso é real. Assim, você fala pro pessoal fazer exercício, não pra ficar igual a você, mas... Não, qualidade de vida, saúde, a disposição é melhor, produção de hormônio, libido, sabe, sente mais vivo, né, saúde, brincar com seus filhos, as coisas assim, né, fazer compra-mercado, pra sua mãe não tá velha, não cair no banheiro, quebrar, entendeu? É o... Precisa. Qualquer pessoa simples é bom fazer, né? Cara, todo ser vivo vai ter que se movimentar, né? A gente tem que ser digno de envelhecer com saúde. Você tem que ser digno, você tem que ser merecedor, né, de tá aqui nessa experiência, de tá aprendendo, evoluindo, só de tá vivo a todo dia agradecer. E tem gente que vai olhar pra você assim e falar, ah, mas isso daí tudo é saúde? Não é? Não tem gente que fala isso? Você não escuta umas coisas dessas assim? Nossa, muito grande. Ah, a gente sempre ouve várias coisas, mas assim, meu, pra mim, as pessoas já, já não ligo mais faz muitos anos já, assim, porque eu vivo uma vida paralela, né, tipo assim, esse irmão ele não tem esse entendimento, ou tem outro nível de consciência e cada um tá no seu tempo e tá tudo certo. Eu acredito assim, que esse trabalho que eu tô fazendo, o que você faz, é um modo de levar, né, uma consciência. Sim, maior, pra ter uma qualidade de vida melhor, pra ser mais produtivo. A gente traz o extraordinário, né, alguma coisa que excede a normalidade igual você, né, que é forte, que tem muita musculatura. É que assim, velho, você, cada um de nós aqui é incrível no que faz, né, mas tem vários irmãos aí que Deus fez um piano e tá sendo usado como peso de porta. você tem que descobrir, né, que instrumento de Deus você foi feito, né. Às vezes o cara tá lá criando umas galinhas, né, o cara tá criando um doido, uma plantação e tá feliz, né. Então, cada um vai ter o seu, sim, cada um vai ter o seu, mas assim, cada um também vai ter o seu tempo de entender, de aprendizado, a gente às vezes olha pro irmão que tá muito perdido, mas assim, é o caminho dele, né, cada um vai ter o seu e ele vai encontrar a melhor forma de trazer esse aprendizado e pode ser na doença, pode ser em outras condições, né, aí é isso que tem a explicação do kardecismo, né, das reencarnações e tudo mais, porque muitas das vezes eu perguntava, pô, se Deus realmente existe porque ele permite que tanta coisa, digamos que ruim aconteça, né, mas naquele meu entendimento aquilo era ruim, mas era o que era necessário pra aquela alma evoluir naquelas condições, né, mas o meu olhar era meio que distorcido, e hoje em dia eu tava vendo um neurocientista que ele tava explicando, a gente tem várias formas de ativar a dopamina no nosso cérebro, a dopamina tem uma quefásica, que tipo, é estimulada e tem picos com videogame, pornografia, droga, álcool, tabaco, comida, açúcar, remédio, analgésico, e tem a nossa que é constante, tem a liberação constante, e você foi visto que em muitos casos de grupo de estudo do pessoal que tinha depressão, tinha uma condição financeira boa e vivia só de prazeres, prazeres, e a vida foi perdendo o sentido, ele não via mais prazer em pequenas coisas, como a gente vê, é como um cara que engorda e tem resistência à insulina, o nosso cérebro cria uma resistência também a isso, e aí fica cada vez mais difícil de satisfazer essa pessoa, é assim que estraga os filhos, é assim que a pessoa se visse em droga, em sexo, em videogame, né, porque tem que saber gozar os prazeres da vida, né, luxúria, são esses, sabe, que vão realmente te destruir, né, e a vida vem com um manual de instrução, digamos assim, e aí que fala, ah, da gula, luxúria e tudo mais, mas realmente é isso, e vai geração, vem geração, são mesmos erros, né, aí um aponta pro outro julgando, ah, fulano ali usa droga, aí a pessoa come um monte de açúcar, você tá na mesma, velho, quando você julga, você tá tentando esconder o seu defeito ali, apontando pro outro, né, e o brasileiro não é cheio de julgar, né, se estuda, né, olha pra dentro de você, é muito difícil isso, né, não adianta consagrar anos de ayahuasca se não olhar pra dentro, qualquer tipo de religião, né, tudo, cara, mano, se você, aí vai na igreja sempre, mano, o pastor, não adianta, você pode ter o cargo que for, ser um nan que for, né, se você ficar em pecado, se você não viveu o que você prega, se você não realmente buscar evoluir, não adianta, tem gente que toma chá, vai lá, tem a visão, vê que tem que fazer aquilo e não faz, não adianta, você tá todo mundo no chá pra quê, é uma ferramenta pra você, tem gente que fala que é buscar a Deus, mas continua fazendo errado, não se corrige, não se melhora, fala que é igual o cara, fala que quer ajudar o cara na África, não faz nada pela família, o irmão na frente morrendo, tipo assim, seja verdadeiro, seja verdadeiro com as pessoas, consigo mesmo, né, Deus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, então logo quem que é a antivida, quem que é o rei das ilusões, né, isso é um jogo constante, a gente vive na Matrix, e às vezes a gente tá nesse jogo, pá, e não percebe, tá ligado, você não tem a visão clara das coisas, você não tem o entendimento daquilo ainda assim, e hoje eu consigo enxergar, cara, né, esse jogo, essa teia que eles teceram, sabe, do consumismo, todo esse lance pela grana, pela fama, pelo poder, o ego e a vaidade parece que tá em tudo, né, às vezes parece que é mais importante parecer do que ser, e hoje eu busco muito a Deus como, me melhorando, velho, minha melhor versão, né, como filho, como amigo, como atleta, como pessoa, porque o que eu mais me preocupo, cara, de verdade, eu falo que não é só o caminho das conquistas, mas quem você se torna nesse caminho das conquistas, porque já me aconteceu de eu admirar uma pessoa e tal, você vai se aproximando da pessoa, a pessoa é um bom profissional, mas não é uma boa pessoa, perde todo o brilho, sabe, perde toda credibilidade, perde todo, então, mano, eu me preocupo demais com isso, imagina, eu conquistar o mundo e me perder no caminho, todo mundo tá famosa, não sei o que, e, porra, não temos os errados valores, né, das primeiras vezes que eu consagrei medicina, tava muito ruim da cabeça e tudo mais, mas a gente mesmo que cria, né, nosso sofrimento, e, pô, a gente sempre não se analisa, não se enxerga, né, a gente vive no automático, né, no mundo de maia, nas ilusões, e me veio cruamente, assim, né, nossos defeitos, nossos demônios, e eu falei, caramba, velho, eu sou horrível, né, a vontade de eu falar, gente, me segue não, não sou alguém referência pra, pra, tá ligado, aquele olhar, tipo assim, tem que ter aquele olhar clínico de, ó, você é isso, cruamente, pá, que a gente, ah, a gente é só luz, trabalhar, espiritualidade é luz, e, ó, não, velho, não, é desespero, é, a gente é ruim mesmo, a gente, de natureza, é manipulador, a gente tem várias questões a se trabalhar, o ser humano, de fato, ah, e veio tudo isso na primeira vez que você consagrou? Sim. E você olhou pra você mesmo, ele que precisava melhorar, é, ele falou assim, mano, você quer realmente se estudar, você quer realmente que eu te mostre quem você é, você quer mesmo se conectar comigo, então, vamos lá, primeiro ritmo já foi. E o que que você precisou se transformar pra se conectar com Deus? Se melhorar, né, de enxergar que, pô, às vezes, a gente só pensa na gente mesmo, tá ligado, a gente tem várias questões que, ah, que tem que se trabalhar, né, muita da gente passa a vida toda e nunca abriu os olhos, nunca se enxergou, nunca se trabalhou, sempre correu, né, sempre procrastinou, então, ele é o caminho, a verdade e a vida, não adianta ficar andando em círculo que, que não vai adiantar se realmente quisesse ter que, realmente é difícil se trabalhar, se vigiar todo o tempo, né, que o ego e a vaidade sempre vai vir, sempre vai se aproximar, sempre quando tiver, meu, se Deus me desse poder, se você não tiver um um direcionamento, um autocontrole, ah, uma consciência ali pra, pra guiar isso, o poder pelo poder, ele te destrói, de fato, o poder, ele, se você der pra alguém que não sabe administrar, ou que não tem um bom coração, não vai dar coisa boa, né, isso vai dar em, em destruição, em coisas que não, não vão ser produtivas, né, então, por isso que só, às vezes a gente só vai receber quando tiver realmente preparado, né, pra, pra fazer a missão, e ao longo do caminho todo vai se, se forjando nisso aí, né, em você, a média das cinco pessoas com quem você mais anda, você vai ter nos mesmos vícios, frequenta os mesmos lugares, você vai ficando semelhante com quem você mais anda, porque, é, tem coisas que a gente não domina, a gente não domina nada, mas, o local que você frequenta, você pode escolher, com quem você anda, você pode escolher, o que você ouve, você pode escolher, o que você vê, o que você come, o que você estuda, o que você estuda, se exercitar, tem coisas que são do nosso, o que você vibra, os seus pensamentos, as emoções, suas atitudes, quando eu fiquei ruim da cabeça, eu tive que procurar formas pra me ajudar, é como se Deus falou assim, ó, vou te colocar aqui no deserto, mas, você vai aprender como que sai, vai mostrar pros seus irmãos também, como que é, e, tem estudos que mostram que azul, a cor azul, vestir azul, eles usam em cromoterapia, pra tratar o pessoal com ansiedade, com depressão, o nosso cérebro, ele fica mais feliz com azul, então, a gente, não é só o que a gente come, mas, o que a gente vê também, faz parte do todo, então, a gente consome pelo olho também, então, vê como é importante, o local que você tá, com quem você tá, com que cor você tá, o que você tá escutando, a música tem frequências de hertz de cura, né, através da vibração, do som, que o nosso cérebro, a gente tem os hertz, e a partir disso, você pode ficar mais agitado, ou mais calmo, ou mais feliz, ou te trazer alguma lembrança, então, isso você escolhe também, caminhar na grama durante 20 minutos, reduz o estresse em 70%, o céu, ele é azul, logo, ele já tem uma cromoterapia, Deus, ele já tem a natureza e ela te cura, e, assim, o único e exclusivamente, quem que é a culpa de, da poluição, é do ser humano, então, a gente parece que a gente foi criando uma matrix de se adoecer, né, porque, antes eu pensava assim, ah, Deus, ou você me ama, ou vai pro inferno, não, é, sem mim não tem vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, então, sem ele não tem vida, o que a gente tá criando aqui é uma antivida, né, esse monte de alimento industrializado, só pensando no lucro, matando as pessoas, por, na obesidade, é um todo um jogo ali, tipo assim, que se você não se ligar, é a escolha tua também. Então, quem vive no interior, tá com mais chance de ser feliz. Qualidade de vida maior. Qualidade, come comida melhor, pisa na grama, olha mais pra natureza. Qual que é o estresse que o cara que mora ali, tipo assim, vai ter em relação a gente que toda hora é horário pra acordar, correria, uma hora e meia no ônibus pra ir, uma hora e meia pra voltar, tipo assim, a gente é muito mais bombardeado o tempo todo, né. Aqui a natureza parece que não, não tá, assim, da mesma forma que teria que ser. Aqui é onde nós estamos aqui, né, estamos em São Paulo, né. São Paulo. São Paulo. São Paulo capital. É. Que é o bairro do... Da Moca. Bairro da Moca. Hoje estamos aqui. Localizamos aqui, senão acho que nós estamos agora. Aí vamos ver como que o campeão gosta de... são montadas nas... São montadas nas... As horas, né. Aí agora são quinze horas, eu preciso fazer duzentos e veinte gramas de arroz, oitenta de legumes, folha à vontade, cento quarenta de patina. Tem todo um cronograma de alimentação. De ouro, é. Pra ter uma conta, né, assim, um quanto que eu faço o gasto por dia, eu treino. E eu preciso, pra crescer mais comida, né, e pra ficar mais, é, mais seco, pra competir, eu preciso de mudar e às vezes como menos calorias. Aí vai depender da fase que eu tô. Depende da intenção do... É, do objetivo. Peraí, tem também os produtos aqui, né, que a gente às vezes precisa tomar pra complementar a alimentação. Por exemplo, pro meu músculo conseguir, é, recuperar mais, que ele fica, né, o dolorido, ele precisa recuperar. Eu preciso de um pouco mais de proteína que da comida eu não consigo. Eu já faço, é, cinco, seis refeições e eu preciso de um pouco mais pra, pra ganhar, né. Aí... Aí cê tem esse, esse monte de... É, pra recorrer aí. De saquinho aí, de alimentar. Sim. Tudo suplemento. É. Mas suplemento faz bem, né, não faz mal, né? Sim, suplemento ajuda. É que lá fora o pessoal também, até os idosos, até em parte hospitalar, usam glutamina pra melhorar a imunidade, melhorar a parte gástrica, a própria pessoa que faz quimioterapia, que não consegue se alimentar, né, faz uso de whey protein. Então, ajuda, né, na saúde. Hoje em dia até a parte clínica, parte médica tá, tá utilizando suplemento. Você tem que comer certinho, né, quantidade de calorias certas. Sim. Entendi, entendi. Pra minha demanda ali. É que às vezes eu gasto um pouco mais, um pouco menos. E por que que tem que ser tão regrado assim? Ah, porque senão o objetivo não chega, né, se... Senão você acaba engordando, é isso? Não engordando não, eu acabo emagrecendo. Você tá emagrecendo? Meu metabolismo é aquele bem acelerado. Cria ser assim também. Ah, mas é que eu sempre... É que assim, pra você ter um metabolismo mais acelerado, eu gasto, eu fiz minha calorimetria, a minha taxa metabólica basal, eu tenho uma máquina que você coloca respirador e você fica durante meia hora respirando naquela máquina. É... E a partir do meu peso corporal e composição corporal, eles têm uma conta lá que vê quanto de calorias a gente gasta por dia. E minha caloria por dia só de eu existir é 3.500 calorias que eu tenho que ingerir. mais, mais mil do treino, então, pelo menos é de umas 5.000 calorias pra eu conseguir aumentar de peso. Caraca, bem... É, bastante. Então, é porque quanto mais músculo você tem, pra você manter esse músculo vivo, é... você gasta energia. Então, a cada vez que você vai conseguindo mais músculo, você vai ter que comer mais, que precisar de mais calorias. Essa é uma conta... Por isso que pra emagrecer é bom musculação, né? Pra ter mais músculo e gastar mais calorias e poder comer mais, né? Então, treine! Não tem... A musculação é algo que vai ajudar em todo aspecto, né? Da vida, ele vai ser bom sim. O que você acha da musculação pra terceiridade? É o principal objetivo na terceiridade, né? Porque terceiridade já tem diminuição de hormônio. Não é pra ficar assim igual a você, né? Olha o tamanho do cara, cara! É louco! Olha isso! É que assim... O objetivo pra terceiridade não é justamente isso, né? Não, mas é o principal porque... Quando vem chegando a idade, depois dos 40, a diminuição da testosterona, que é o hormônio masculino, diminui. E aí você diminui... Ele também rege a vida, né? Disposição, libido, autoestima... E... Músculo! Se você tem diminuição desse hormônio, você diminui o músculo. Tem sarcopenia, você vai diminuindo a massa magra, a musculatura. Então é por isso que cai no banheiro e quebra e tal, então... Treinar! A coluna não vai ficar torta? Sim, até o treino com o peso, ele melhora a absorção do cálcio, melhora a densidade mineral óssea. Então o osso ele fica mais denso, ele fica mais forte. E como explicar isso pra uma pessoa que não entende nada que você tá falando? Tipo uma senhora, por exemplo. Ela fazendo exercício, ela vai melhorar a articulação, vai melhorar a parte... O osso vai ficar mais forte. Porque tá tendo demanda, tá? Ela tá exercitando. Então se exercitar é bom, sempre. Alongamento, né? Se você... Ah, não gosto muito, mas gosto de alongar. Faz o que dá, uma dança, qualquer coisa que se movimente, tem um gás calórico... A gente precisa do movimento na vida, né? Uhum. Pra... Pra tudo, né, Carlos? Pra o corpo melhorar, né? Sim. Na... Às vezes meu... Meu pai falava assim pra mim, que a gente nasceu no interior, né? Em Mato Grosso do Sul, Três Lagos. Ah... Caio, o ser humano, ele tem que aprender muito com os animais e com as plantas. E eu ficava pensando, né? Nisso. Ah... Hoje eu vi que fizeram estudo e tal... Uma planta que tem a cura de uma doença e a outra tá doente, elas se comunicam... E ela consegue curar a outra. Plantas de uma espécie diferente. Sim. Elas se comunicam com as raízes... Elas se comunicam, porque tudo tá interligado. A maior tecnologia que tem é de Deus, é a natureza. A gente não consegue fazer algo tão perfeito igual... Olha o funcionamento do coração, uma válvula fecha, outra abre pra bater... Ejetar o sangue, todo o sistema circulatório... Sistema digestório, a gente come... Ele absorve os nutrientes e leva pra corrente sanguínea. Cara, isso aqui pra mim eu acho fantástico. Isso aqui pra mim já é um milagre. Eu vim de uma única célula, do saco do meu pai, um único espermatozoide. Me transformar em tudo isso, isso pra mim é um milagre. Tem ganhado a corrida, né? Cara, a gente tenta sempre, né... Se comparar com Deus e tentar criar um... Mano, a gente não consegue dar vida. Pega algo assim, sem nada e tenta dar vida. Eu olhava assim pra natureza... Meu, quem que é o arquiteto de tudo isso maravilhoso? Mano, eu olho pros pássaros, eu olho... Mano, isso me encanta... A planta tem uma vibração, uma frequência... O gato quando ele tá ronronando, você tá fazendo carinho nele... Aquela frequência ali é de cura... Então, meu... É tudo... Você vai percebendo, né... Aos poucos as coisas... O bambu chinês ele demora 5, 10 anos crescendo pra dentro. Pra baixo da terra. Pra baixo. Porque depois ele cresce 10, 15, 20 metros pra cima. Então... Na vida da gente é igual... Cresce muito rápido pra cima, né? Cresce muito rápido pra cima, né? Sim... Mas é igual quando alguém estoura na vida... Ah... Estourou, veio de agora... Não, velho... É tudo um processo, um trabalho... Nada vem do nada... Né... Aí meu psicólogo falava assim... Caio, pra você aguentar a ascensão externa, né... Que é o pra fora, você vai ter que... Você ser firme... Crescer pra dentro... Crescer pra dentro, é... Seus valores, princípios... Sabe, tá aí bem firmado nisso... Né... Pra quando você crescer pra fora... Suportar... Você tá bem fixo, firme... Né... Porque você levanta um... Um castelo numa base sólida, né... Então... A base ela tem que ser bem estruturada... E é isso que as vezes as pessoas não... Não querem se preparar, né... As vezes os passam 30 anos no deserto... Se preparando... Hoje em dia as pessoas querem tudo pra ontem... Então... Tô ter que ter um preparo... Pra... Esse exemplo do bambu é legal, hein, cara... Nunca tinha ouvido ele... Então... Analisando a natureza... Entendi... E quando ele se dobra assim, ó... Que cai uma neve... E depois ele... Puff... Me volta... É... Você vai... Vai vendo que o quê... Se ele for rígido, ele quebra... Ele tem que ter... Na vida a gente tem que ter fluência... Ser flexível... Então... São coisas assim... Que a gente vai fazendo analogia... Na vida... E você vai tendo um aprendizado ali... Né... Olhando a galinha... Cuidando dos seus... Seus filhotes... Aquele instinto de proteção... Tudo isso aí... Você vai... Percebendo... O girassol ele sempre fica virado pra onde? Pra luz... Pro sol... Né... E quando ele tá frio... Ele se abraça e junta... Porque... Fica mais fácil de isolar a temperatura... E você aplicou essa... Essa... Sabedoria aí dos bambus na sua vida? Cara... Desde sempre, né... A gente sempre utiliza... Todas as ferramentas que Deus nos dá aí... Pra... Pra se melhorar... Cara... Até as plantas... De vez em quando assim... Que... Eu trabalho com mídia... Com muita gente que olha assim... Aquela inveja... Aquela energia e tudo mais... Isso pega na gente, né... Isso pega na gente, né... E... Banho de ervas... Né... Pega a ruda... Alecrim... Tem vários tratamentos aí... Até pra dor... Ah... Pra... Fibromialgia... Pra ajudar em Alzheimer... Pra ajudar em prevenção... Pra ajudar... A parte cognitiva... Dos cérebros... Chás... Tudo natural... Tudo natural... Tudo na natureza... Porque os remédios são tirados das plantas também, né... E os índios... O sertanejo... Eles têm bastante desconhecimento, né... Demais, velho... Demais... Aquela ali é pra isso... Aquela é pra isso... Então cada um... No seu conhecimento aí, né... E esse brasão aí... No seu peito aí... É xamanista? Uhum... O que que ele representa? O que que ele significa? Hum... É assim... Seu coração... Parece um sol, né... Um sol? E afinal... Você é o que? Você é espírita? Você é xamanista? O que que você é? Tipo assim... Eu não entendo de... De religião... Eu entendo de amor... De amor... Né... Você tem amor pelas pessoas... Pelos animais... É isso, mano... Né... É uma forma de... De doutrina... De você... Ah... Se conectar com Deus... Entender um pouco dele... E ter essa... Essa bondade... Sabe... Essa... Evolução... Né... Que a gente tanto almeja... Esse mundo melhor... E tudo mais... Ah... Como que é a sua conexão com Deus? Cara... Hum... Acredito que todos venham ao Pai, né... Ou pelo amor ou pela dor... É... Então... Porque assim... É difícil pra um pai quando o filho não reconhece que... Que é o filho... Né... E... Imagina que... A gente só tá aqui porque ele quer... Né... Ele... É unipresente... Unipotente... Ele... É o criador de todas as coisas... Então... O mínimo é ter gratidão, né... Pela oportunidade e experiência que é isso que é viver... Né... Pelas coisas simples... De... Tem que fazer isso... Ah... Demorou... Pega umas roupas aí que você não usa... Que... Olha assim... Na moral... Às vezes eu tenho tanta roupa assim... Às vezes eu olho alguém na rua e falo... Puta... Eu tenho muito mais do que eu preciso... Tá ligado? Aquele sentimento de... Pô... A vida passa tão rápido... Né... A gente às vezes... Sei lá... Tem algumas viagens... Algumas picuinhas... Algumas coisinhas assim... Que meu... A vida é um sopro, né... Passa tão rápido... É porque às vezes a gente aprende assim... Ah... O perdão... Os bagulhos... Porque mano... Aqui é a gente... Todo mundo é... É igual... Só entrar nos céus... Aquele que tiver... O espírito como a de uma criança... Eu falava assim... Oh... Eu lembro antigamente... Indigamente nós saímos na porrada... Não sei o que... Não... Outro dia a gente tava se falando de novo... E... É... Segue o baile... Hoje em dia... Os caras saíram na porrada... Um mata o outro... Caraca... Tipo assim... Não deixar... Eu sempre peço que... Minha casa... Meu corpo... Meu coração... Minha mente... Seja casa de boas moradas... Onde só tenha... Boas energias... Bons pensamentos... Sabe... Porque é escolhas... Né mano... Que você pensa... Que você... E meu... O tempo passa tão rápido... E não tem ninguém que possa te prejudicar... Te levantar... Ou te derrubar... É só você mesmo... Seus atitudes... Seus pensamentos... Não tem como lutar... A luta do outro... Né... Cada um... É... Tem seu processo de evolução... E hoje eu sou muito grato também... Pelos tempos difíceis... Mais que... Das alegrias... Porque... Foram que faz evoluir... Que faz crescer... Né... Então... E eu te pergunto... Assim... Pergunto pra todo mundo que tá assistindo aí... Será que você já fez o que você deveria ter feito aqui na Terra? Né... Tá deixando pra depois... Tá muito longe... Ah... Pode crer... Tá deixando pra depois ou tá fazendo agora? Ah não... É que tipo assim... O caminho todo é muita coisa... É muita coisa... Mas tem as vezes... Por exemplo... É... Ou tá te preparando ainda... É... Um processo... Um processo... Mas... E aí pra cima também... Mas tem gente que já sabe e não quer ir, né... Ah... Tá fugindo... Não tem como correr... Meu... Eu senti as vezes que tipo assim... Meu fardo... Deus não te dá um fardo que você não consiga carregar... É... Ele sabe a estrutura de cada um... Sabe que ali... Ó... Ali... Ali aguenta... Ali é casca dura... Eu vou dar um negocinho... Não... E as vezes tá sendo preparado, né... Sim... Sim... Isso aí é um... Preparo mesmo... E... É assim... É... Eu sinto que eu tô sendo preparado... Eu acho que eu já fui preparado pra chegar até aqui... Você acredita que eu não conseguia nem falar em público? Cara... Eu era muito tímido também... Uma primeira vez... Você não conseguia falar em público... Falar pra câmera... Mas aí faz 10 anos, né mano... Peguei assim... Aí o primeiro vídeo que eu fui fazer... Eu tinha uns 16... Assim... Aí eu liguei a câmera... Várias ideias assim... E na hora... Eu fiquei meia hora assim... Só olhando pra câmera... Travei... Não falava nada... Mas vai ano vem ano... Vai ano vem ano... Eu pensava... Pô... Como que eu quero competir... Sabe... Palestrar... Fazer os negócios... Só isso já me para... Né... Mas Deus... Ele não... Ele... Ele... Não escolhe os capacitados... Ele capacita os escolhidos... Eu já ouvi essa... Essa frase aí... Umas... Cinco vezes essa semana... Igual o cara assim... Ah... Igual... Como é que chama... O que eu tava lendo esses dias... Tá vendo o filme também... Arca de Noé... Vai comendo aí irmão... Vai comendo que eu vou filmando... Ah... E o Titanic foi feito por vários profissionais... E o cara falou assim... Ah... O cara que construiu... Nem... Nem Jesus... Nem Deus derruba esse navio... Né... Titanic... É... Foi feito por... Pelos profissionais... E... Arca de Noé... Foi feito por um... Um amador... Nunca fez nada... Nunca construiu um barco... Imagina o Noé... Mas senhor... Como que eu vou... Né... Não... Calma... Eu tô falando pra você... Tá ligando... Faz isso... Tá ligando... Você acha que... Que não vai dar... Então... Pra mim começou... Eu comecei a gravar vídeo... Mais ou menos assim também cara... Porque... Eu... Eu não sabia o que que eu ia fazer... Eu peguei e falei... Comecei a... Liguei meu celular e comecei a gravar... Deus mandou... Aí tô... Opa... Demorou... Deus mandou... Eu vou fazer... E aí as coisas começaram a desenrolar... Eu tô aqui hoje ó... E aí que tá o lanche da superação... Porque tem muita gente nessas pequenas barreiras param... E o seu trabalho é qual? Eu perguntei aquela hora... Eu não lembro se eu gravei... Eu sou fisiculturista... É... Mais fácil de... Motivacional... Tenho alguma ação... Hum... Social... Motivacional por trás... Do físico... Né... Da saúde... Um coach... Alguma coisa assim? Também... A gente às vezes faz uns trabalhos de orientação né... Que precisa... Que muita gente às vezes não chega no... Não por falta de... Empenho ou condição... Mas por falta de conhecimento né... Conhecimento às vezes é um... Pode ser um divisor de águas... Porque não adianta remar... Muito... Se você não... Não tiver o caminho né... Daí tá... Remando... Remando e dando volta e... Às vezes não... Não conclui né... Então um cara gordinho assim... Igual eu... Se você pegar pra dar um coach... Em mim... Se você mandar umas palavras aí... Capaz de aprender... Entender... É... Tem uma conta a ser feita... Pra dieta... Seguir a comida... O treino... Não tem tanto segredo assim né... Mas é fazer... O difícil é... Você manter uma constância nisso... Porque muita gente às vezes... Sabe o que precisa fazer... Mas não tem... Hum... Força de vontade suficiente... Pra manter aquilo... Você tá falando de uma coisa... Muito... Assim... Abrangente né... Qualquer coisa... Que... Que você for fazer na vida... É isso que você tá falando né... Não é só... Musculação né... Não... Tem muita gente que... Ah... Via seus vídeos motivacionais... Me ajudou... Mas eu não entendi nada... Eu queria fazer engenharia... Mas estudei bastante... Me... Me inspirei nesse sentido... É então... O que você falou assim... Eu consigo olhar pra qualquer... Qualquer coisa... Tudo na vida mano... Se você ter constância... Se você manter uma disciplina... Você chega lá não é... Eu tô forte e tal... Beleza... Mas meu treino há 11 anos... Tem gente que quer se comparar não velho... Eu vim me forjando pra isso... Esse aqui é meu trabalho... Não dá pra comparar... Mas tudo na vida que você faz... Todos os dias... Se dedica todos os dias... Durante 10 anos... Não tem como você não ficar bom... Se eu fosse ruim... O cara fala pra você... Ah... Para que você é ruim... Você tem que trabalhar mais duro ainda... Porque você é ruim... Porque se você parar... Mesmo aí que você vai ser ruim mesmo... Mesmo que você não me pagasse... Eu amo isso aqui... Eu faço porque eu gosto... Eu faço porque eu me sinto bem... Que eu... Sabe... Não é só o físico... Tipo assim... Caramba... Consegui... Sou merecedor... Se você perdesse tudo... Tô me dedicando... Tô me... Tô me devocionando aquilo... Sabe... Eu tô me esforçando... Tô me sacrificando ali... Tipo assim... É... Eu consigo... Tá ligado? Esse sentido... Não... Eu consigo fazer isso... Aumenta o peso... Por quê? Porque eu consigo... Se você perdesse tudo... Patrocínio... Canal... Tudo... Eu comecei e não tinha nada... Você ia chegar no quintal... E ali ia fazer flexão... Não... Eu comecei e eu não tinha nada... Mano... Estrogeria é consequência... De algo muito bom... Que você faz... Né... Uma das pessoas... Hoje em dia... Que quer ficar rico... Não quer trabalhar demais... Quer ficar forte... Não quer treinar... Tipo assim... Tem um preço a se pagar... Quer ficar inteligente... Não quer estudar... Não... Não existe isso... Igual Mozart... Ah... Mozart... Ou Pelé... Os cara é talentoso... Treina 15 horas por dia... Todo dia... 10 anos... Não é... Empenho... Dedicação... Todo mundo erra demais... Eu errei muito mais... Eu perdi muito mais do que eu venci... Mas... Por que que... Às vezes... Um cara... Tem mais... Potencial... Não chega... Por que... Resiliência... Um desistiu... Parou nas barreiras... Lá... Parou... E eu continuei... Né... A vida assim... É... São... Gavetas... São patamares... Que você vai... Vai alcançando... Buscando se melhorar... Porque eu falei... Meu... Se eu posso fazer mais repetição... Se eu posso... Dói... Paga o preço... Vamos pra cima... Né... Se eu posso ser minha melhor versão... Por que não... Se eu posso me melhorar como... Pessoa... Como... Profissional... Como empresário... Com qualquer coisa... Mano... Vai pra cima mano... Se dedica... Se empenha... Né... O maior lugar... O lugar mais rico do mundo é o cemitério... Lá tem as invenção... Que nunca foi vista... As pessoas mais fodas... Que não... Não se... Não descobriram a sua voz... Que deixaram... Separado... Pelas dificuldades... Pelas barreiras da vida... Não quiser... Encarar... Evoluir... Evolui dói... É difícil... É trabalhoso... Tem que... É... Tá disposto a... A crescer... Então... A gente... Às vezes... Precisa de um tempo pra... Subir... E... Se recompor... Se regenerar... Né... E ter essa aprovação... Ter essa... É... Mostrar ser digno... Mano... É isso que eu gosto de mostrar... Tipo assim... Eu vim do nada... Tá ligado... Tipo assim... Eu não tinha muita condição... E... Consegui fazer muito... Com o que? Poder de cocriação... Trabalho duro... Se dedica... Todo dia... Tenha um direcionamento... Né... Saiba escolher as pessoas com quem você tá... Saiba se conectar com as pessoas... Saiba... Se você trabalha com um ser humano... Você tem que ser humano... Né... Você tem que saber lidar com... Com o humano... Que meu avó é meu avó... É sempre tipo... Ah... Muito bonzinho... Que ele tá falando... Pô... Tem gente que... Apoio do pai... Que antigamente... O jogo era bruto mesmo... Era porrada... E... A geração... Vem vindo mais pra casa... Assim... Ficuras... Não tá sendo mais tão assim... Né... E... Eu nunca ouvi meus avós... Falar um palavrão... Nunca ouvi... Eles assim... Sabe... Falar que tá cansado... Ou que... Mano... Sempre firme... Sempre... Disposto... Sempre grato... Sempre pra cima... É... É... Isso que é... É uma pessoa... Acho que é de Deus... Tipo assim... Tá sempre... Nossa... Por mais da... Diversidade da vida... Que todo mundo passa... Mas tá ali... Sempre firme... Sabe... É isso que eu sempre admirei... Neles assim... E a bondade... Acho que Deus... Ele honra... Essas coisas... Minha avó era tipo de pessoa... Assim... Que... Ah... Roubaram lá o negócio... Aí meu pai bravo... Tipo... É... Aí minha avó... Não... Fica tranquilo... Fica tranquilo... Por quê? Já resolvi... O que que a senhora fez? Já rezei... Já orei... Pros meninos... Deus iluminar a vida... Pensamento deles... Eu fui... Mano... Quebra no pai... Não... Não assim... É... Lá no plano astral... Tá resolvido... Tá perdoado... São perspectivas diferentes... É... Eu acho que... O pensamento da sua avó... Vai... Vai ter um... Uma resolução melhor, né? E meu... Eles já... Mas menos perigoso... Eu acreditava que as pessoas não ganhavam na loteria... Sabe? Mas eles já conseguiram uma casa... Pô... Então eu acho que assim... Nada é em vão a casa... Se... Até as vezes ganhar na loteria alguma coisa que acontece... A pessoa tem que ser merecedora... Acho que os milagres acontecem... Mas a pessoa tem que ser merecedora do milagre... Uhum... Eu acho que... Isso é real... É... Eu acho que tem que... A pessoa... É a lei do retorno, né? Você vai plantando... Vai plantando... Tudo na vida é assim... Vai... Caiu um pé... Caiu aqui... Um... Pede um negócio de abóbora... Vai nascer abóbora... Né? E isso vai dando frutos... Tudo... E com as emoções é assim... Você foi plantando raiva... Medo... Mágoa... E aquilo vai brotando... Vai florando no seu coração... Né? E aí... Você vai ter... Colheita desses frutos, né? Agora você vai plantando amor... Alegria... A paz... Amizade... É... As coisas boas... Bons relacionamentos... Mano... Aquilo floresce também... Então é... Escolhos... Onde você mira... Oração... Plantando oração... Igual a sua avó fez... Oração, cara... É uma coisa que é real... Se a gente pensar no... No plano espiritual... Assim... É... Ela não criou um vínculo, né? Com aquele... Cidadão que roubou... Não... Então... Não... Já criou um vínculo de raiva, né? Pode crer... Vai se trombar um dia aí na frente... Aí... A sua avó não... Já tá perdoada... Não precisa entrar em novos conflitos... É isso... Evitar, né? Coisas que não... Nem faz sentido, né? Então tudo isso aqui é o mais... É melhor mesmo, né? O perdão é um desapego, né? Você vive melhor... E o perdão é um desapego, né? Você não fica com a mágoa, né? É... É... Você larga aquilo... Que te faz mal... As más águas, né? Do nosso corpo... E isso aí que adoece, né? Então... É... Aquilo manter a mente puro... Coração puro... Que seja uma casa de... De boas moradas, né? Ver... E você... E você... Lê a Bíblia? Você falou de Jesus agora... Não tem uma, amor... Eu ganhei uma Bíblia ali... É... Mas você chega a ler... Tirar sabedoria dela? Começando... Assim... A ler... Mas eu sempre tive... Pessoas próximas, assim... Que era filho de pastora, né? E... Passava um conhecimento, assim... Todas as vezes que eu precisava, sabe? E... Convivei com essas pessoas, pra mim... Que eu... Quando eu tava ruim da cabeça... Como assim que você tava ruim da cabeça? Ah... Que eu tava depressivo numa época, tipo assim... Que eu tomo as coisas e tudo mais... Aí fui fazendo os exames... Minha serotonina deu quase zero... Mas isso daí é... É... Você treinava já? Ou foi isso? Já eu competia... Tipo... Minha vida era boa... Não tinha um porquê, tá ligado? Tipo... Foi uma coisa química, assim... Da cabeça... É... Serotonina é um... É um hormônio, né? É um hormônio... Que dá a cor na vida... Então meus hormônios que davam a cor na vida... Tinham sumidos... E... Eu fiquei... Eu vi dando um preto e branco, assim... Não tinha sentido, né? Não tinha mais... E... E... Também sempre tem uma parte espiritual, né? Porque... Tudo tem um porquê... Se Deus te põe no deserto... É... Como eu falei... Hoje eu sou muito, muito, muito grato a tudo isso... Porque... É... Te faz evoluir... Te faz crescer... Te faz ter outra percepção da vida... Acho que tem... Tem coisas que a gente precisa passar mesmo... É um mal necessário... E deixa eu te perguntar uma coisa, assim... Você com... Com todos... Esses músculos, assim... Grandão e tal... Você se sente bem... Dá um orgulho, né? Sim... De... De conquista, né? Tipo assim... É como uma muralha que você... Cada pouquinho de fibra de músculo que você vai construindo... É um tijolinho que você pôs ali... Cimentou... Esperou secar... E mesmo assim... Você ficou com depressão? Sim... Mesmo assim... Mas... Depressão independente de... De tudo, cara... Você pode estar... Independente de... Independente de aparência... De qualquer condição... Tudo... Mesmo se você tivesse forte, assim... E rico... Você ia estar depressivo... Mano... Você pode ter tudo, mano... Então o ditado é assim... O pouco com ele é muito... E o muito sem ele é nada... E, meu... Ali eu vi realmente que... Não tem nada a ver com o dinheiro... O dono do ouro e da prata é ele... Né... E se um dia alguém pensou alguma coisa... Se achou alguma coisa... Mano... Ele vai lembrar a cada um... Né... Que quem é o dono do ouro e da prata... E daqui a gente nada leva, né... Só a nossa... Experiência... Nosso vivência... Nossa consciência... Nosso aprendizado... Porque aqui é uma escola... Aqui é uma... Porque na Bíblia está assim... Não ameis o mundo... E nem tudo que no mundo há... Né... Porque a primeira regra é... Amar a Deus acima de todas as coisas... E amar os teus irmãos... Assim como eu te amo, né... E... E é... Não é muito difícil, né... Mas a gente às vezes... Ano umas coisas... Sabe... Idolatras coisas... E aí... Já perde o sentido do negócio... Entendi... Mas é... A depressão é isso mesmo... Às vezes as pessoas... Estão passando por isso... Tem tudo na vida... Tem fama... Tem dinheiro... Aí você vê aí... Tipo... Até pago ali... Você não entende, né... E não entende... A essência está faltando, né... Às vezes é uma coisa tão sutil assim... Tem que... A gente precisa pisar na grama... É... A gente tem lá... Dar um mergulho no mar... Para a gente se renovar... Sim... Sim... Isso aí é real... A gente é como espelho, mano... Tudo que você emite... Você vai receber... Do jeito que você tratar o outro... Você vai ser tratado... É... Tem que prestar atenção no que está emitindo... Né... Porque a vida é simplesmente um reflexo... Das nossas atitudes... Ações e pensamento... Você está vibrando em tristeza... Em medo... Em não sei o que... Em ansiedade... Em... Entregado... Esse desgaste emocional por dentro... Agora você está... Oh... Acorda... Está grato... Porque estou vivo... Tenho mãos... Tenho... Saúde... Consigo comer... Tomar banho... Tenho amigos... Tenho pessoas ao redor... Tem onde dormir... Tenho um animal... Tenho uma mulher que... Que está ao meu lado... E me honra... E corre comigo... Porque... O mundo para mim... Antes era preto e branco... Quando eu estava em depressão... E hoje... Para mim... Tem muita cor... O que mudou? O mundo? Não... A minha forma de ver o mundo... E como assim... Preto e branco? Você não via nada? É, mano... Nada me fazia... Tipo... Ter alguma sensação... Tá ligado? Tipo... Eu poderia ganhar... Eu teria que fazer qualquer coisa... Que eu não ia estar feliz... Tipo... Não... Não vinha esse sentimento... Para mim... Entendi... É nessa... Nesse período aí que é perigoso... Entrar em droga... Alcoolismo... Alcoolismo... Você começa a buscar... Recorrer... É... É... Foi aí onde eu encontrei as medicinas, né... O Ayahuasca... O Sananguapeque... Para mim... Eu acho que é de Deus também... Porque vem da natureza... São raízes... São plantas, né... E a parte indígena... Esse trabalho de puro espiritual... De... De... De entendimento... De solucionar... Ah... Problemas... A sua vida... Se melhorar... Né... De realmente... Recorrer a Deus, né... E... Mas são só uma ferramenta... As formas, né... De... De desconectar... Mas... Cada um encontra a sua... Faz do seu jeito aí... Do... Do... Que você acredita, né... É... E hoje... Graças a Deus... Eu tô... Pô... Muito melhor... E vários de mão da roda também... Tipo assim... Às vezes era viciado em cocaína... Em heroína... Ou algo anestésico... Ou... Tinha... Traumas... Problemas familiares... Usava muita... Muitas drogas... É... Se regenerou, né... Conseguiu parar de tomar os medicamentos ansiolíticos... Que faziam mal pra saúde também... Tinha irmão que tomava 5, 6 tipos de ansiolítico... E 8 tipos de calmante... Hoje em dia já... Não toma mais nada... Então... A cura existe, velho... Muitas das vezes as pessoas falam que não tem cura... Que não sei o que... Mas... Tudo tem uma solução... Deus ele não desampara ninguém, velho... Então... Você gosta de ajudar as pessoas também... Ah... Isso que é o sentido do negócio, né... A gente tá aqui pra servir... Porque quem não serve... Quem não vive pra servir... Não serve pra viver... Acho que isso é... É... Eu vejo as pessoas... Qual que é o legado que você quer deixar, né... Quando você morrer... Se deixar aqui... O que que você quer ter construído, né... Como que você quer que as pessoas... Lembrem-se de você, né... Ah... Que eu quero... Imbora daqui com todos os planos e projetos concluídos, né... Tenha... Feito... Tudo... Todos os feitos... Tenha já... Aquilo que foi determinado pra você fazer... Sim... Aquele contrato lá... É... Espero... Cumprir isso aí, né... Pagar o meu... Meu vaso... Meus vasos e... Retornar com ele... E o... E o... E o que que você tá fazendo aí... Que que... Seus trabalhos... Como que tá... Como que te encontra nas redes sociais... O que que você tá fazendo... Então... Tamo lá... Ano que vem a gente vai competir... Mostrar os trabalhos no... No canal do YouTube... Tá como... Japa Morpho... Se procurar no Instagram... Tá como... Japa Morpho Oficial... Segue lá... Vou postar também os conteúdos... As fotos... Os vídeos... As dicas... E... Muito obrigado... E seu conteúdo... É sobre o que que você posta? Então... É esse mix de... Espiritualidade... Dia a dia... Dica de treino... Vamos colocar... Tudo... Alimentação... Tudo... Então... Essa conversa que a gente teve hoje aqui... É mais ou menos o que você posta no seu canal? Sim... Mais ou menos assim... Isso aí... O incrível Hulk! É isso aí galera... Espero que vocês tenham curtido... Muito obrigado a cada um de vocês... Desculpa aí qualquer coisa... Estamos aí né... Na caminhada... Na aprendizado... Então... É isso... Fiquem com Deus... Curte, compartilhe... Assine as notificações... Muito obrigado aí... Pela oportunidade... Tchau! 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 Tchau!